Eu estou mostrando essa localidade aqui, 2134 NW, 24 avenida em Miami Que você pode colocar o seu negócio aqui, uma locadora de carro Isso aqui fica a uns 10 minutos do Wynwood É uma área que está tendo bastante crescimento A área total do terreno é em torno de 8 mil pés quadrados A área interna do galpão que eu vou mostrar agora é em torno de 5 mil pés quadrados Só para você entender em termos de, esse aqui está aqui o endereço O preço está na faixa de 12 dólares o pé quadrado Para você ter uma olhada aqui na região Só para você dar uma olhada aqui no nível dos seus vizinhos Vamos dar uma olhada de dentro, logicamente que precisa Porque esse preço está excelente Isso aqui a princípio dá em torno de 5 mil dólares por mês Você vai ter que ver com o dono Se ele dá algum desconto para fazer uma melhoria interna O banheiro E aqui Esse aqui é o galpão Esse galpão aqui tem em torno de 3.500 pés quadrados Em torno de 300 metros quadrados Mais ou menos 300, 350 metros quadrados Só para você ter uma ideia Tem umas saídas ali E tem outros escritórios aqui Espaço aqui de depósito, coberto E essa parte que a gente já mostrou lá de dentro E essa parte que a gente já mostrou lá de dentro E essa parte que a gente já mostrou lá de dentro E essa parte que a gente já mostrou lá de dentro E essa parte que a gente já mostrou lá de dentro E essa parte que a gente já mostrou lá de dentro E essa parte que a gente já mostrou lá de dentro E essa parte que a gente já mostrou lá de dentro E essa parte que a gente já mostrou lá de dentro